A gente tem mais um assunto ainda para tratar e eu acho que é muito importante. A gente vem acompanhando a questão do destaque dos políticos amazonas nacionalmente e a Folha de São Paulo publicou a seguinte informação, de que o PL estaria pressionando Arthur Lira, que é o presidente da Câmara no Congresso, da Câmara Federal, a tirar o vice-presidente da Câmara do cargo, que é o deputado Marcelo Ramos. Que história é essa, hein, Rose? Pois é, para mim parece que já tem uma disputa judicial e que foi dada uma decisão favorável para o Marcelo Ramos, de manutenção do nome dele como vice-presidente. Ele mudou de partido, ele se tornou vice-presidente da Câmara pelo PL, mas ele mudou em função das divergências com o grupo do presidente Bolsonaro aqui no Amazonas, foi para o PSD e lembra que ele tinha uma série de opções, a escolha do Marcelo Ramos, ela se deu em função de que o PSD faz parte do mesmo bloco que elegeu ele como vice-presidente da Câmara. E que há uma decisão lá interna, dos regimentos internos da Câmara, de 2016, ainda da época de Eduardo Cunha, que faz com que, mesmo que se mude de partido, o parlamentar possa permanecer com cargo. E agora, depois dessa decisão judicial que reconhece esse conteúdo dessas definições e documentos internos da Câmara, a bola está com o Arthur Lira, o Arthur Lira que é um aliado do presidente Bolsonaro. Se ele resolve mudar a regra interna, aí o Marcelo Ramos pode vir a perder, segundo o noticiário da Folha de São Paulo, da matéria, esse cargo de vice-presidente da Câmara. É um dado muito tenso para o Marcelo Ramos, e eu penso que a gente não pode ignorar que ele tem diretamente ligação com os aliados do presidente Bolsonaro, aí a gente pode citar o coronel Menezes, aqui no Amazonas, que tem uma relação de muito conflito com o Marcelo Ramos, com a bancada do Amazonas, e que também já sofreu muito revés em relação a essa relação. Não podemos esquecer que o Menezes foi retirado da SUFRAMA, também no momento em que a bancada tinha uma força maior na relação com o governo federal. Então é mais um capítulo, mas é um capítulo extremamente importante, porque ele tem a ver com um cargo que é nacional, de importância nacional, e não à toa está noticiado aí, e ainda vai ser noticiado muito mais, pela mídia nacional, o Marcelo Ramos. Vamos trazer o Marcelo Ramos aqui para conversar com a gente, esta semana ainda, sobre esse assunto, se ele puder, evidentemente.